Vânio? Pai, eu não tô com cabeça pra gravar. Que tristeza desse menino. Tô com cabeça pra gravar hoje não, já. O que foi, meu filho? Também triste. O que foi que você comeu que não gostou? Pai, eu queria que fosse uma comida, mas não foi não. E o que foi? É pra mim. É uma tristeza, já. Eita, dó. Eu também tô com dó. Pai, não é essa que eu fiz, viu? O que, Vânio da Rosquinha? Pai, hoje eu não tô com brincadeira. Eita, e ele tá triste mesmo. Hoje eu tô com brincadeira, hoje eu tô devagar. O que foi? Vovô. Tá. Já morreu. Quem morreu? Vovô. Ele completou um ano ontem, pô. Ontem? Completou um ano ontem, foi uma festança. Aonde? No sítio. No sítio. Uma festança. Completou 360 anos ontem. Os Dráculas. Rapaz, respeitador do povo. Ele tá triste. Respeitador? É, rapaz. Ele, foi aniversário. Ele tá triste, já. Ele gastou quase 60 mil reais. Tinha tudo. É carne de porco, de galinha. De boi. Até de x-netinha, rapaz. Até de x-netinha. Ele tava triste porque lá só tinha Drácula. Mãe tá na tristeza brava, Jaqueline. Foi? Você não sabe por que ele tava triste. Por que, meu filho? Uma festança dessa tinha mais de 5 mil. E o povo ainda saiu falando, filho? Não, não foi. Era bom isso. Mas no meio de 5 mil. Difícil ela sair mudo. Pô, salvo. Você sabe que não é seu avô, né? Seu avô, você não tava triste. É, avô. Aí ele, a festança toda... Tá vendo que não, velho? Esse é demais. A festança grandona. Mais de 5 mil convidados. Mas a tristeza dele só era uma. A qual, filho? Que no meio de tantos convidados, velho. Não tinha um amigo de infância dele. Por que tudo que a gente ia... Até ele morro. Até ele morro. Não tem ninguém. Ah, mãe. Até ele. Olha a cara da pessoa querendo rir. Até o povo. Até ele. Rapaz, ele teve que devol... E já sobrou tudo. Sobrou comida, sobrou tudo. Até Rainha tinha. Até Rainha tinha. Até Rainha. Tinha com o batom da cerveja. Rainha. Quem fala assim é minha mãe. Ele comprou muitas cervejas lá. Ai, Deus. Aí, meu filho... Aí, ligou pra mim. A cerveja principal era... Rainha. Oh, bicho besta. Era Rainha, piquinha. Rainha. Agora é pra mim? Não posso, não, amor. Por que? Eu tô triste, pô. Aceita a tristeza do povo. Tristeza? Você não tomou uma Rainha, não? Ele ligou pra mim. Meu neto, isso foi? Meu filho, lembra o aniversário que eu ia fazer? Lembra o vovô? Rapaz, tinha 5 mil convidados, meu filho. Não tinha um amigo de infância. É o vovô. E eu morreram tudo, senhor. Tem 63, 60 anos. Aí, o problema não foi nem a carne, nem a comida. Isso que foi. É Rainha que sobrou. Sobrou muita Rainha. Rainha. Não tem mais. Rainha? Sobrou Rainha. Sobrou Rainha. Com álcool ou sem álcool? Sem álcool e com álcool. Só uma coisa... Ai, porra, já. Você tá mangando da dor dos outros. Você não respeita nem quem tá... É quem tá morto atrás desse cara. Quem tá morto. Humor. Respeita o moribundo. Um senhor de 360 anos. Um moribundo. Seu pai que é moribundo. Tá bom, vovô da rosquinha. Agora ele diz. Meu filho, quase uma tonelada de Rainha. Como é que eu faço? Aí se distribui aí pra galera. É. É, depois das eleições. E o que ele achou de você ser vovô da rosquinha? Ele mandou ser silenciosa. E pra essa merda? Mano, dá a rosquinha. Mano, dá as cachorrinhas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.